Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Jogo do Pause Ryuga! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Explicando o jogo. Vou contar uma história e você vai ter alguns segundos para apertar pause no vídeo e descobrir o que irá acontecer na história. Exemplo, vou fazer uma pergunta. Qual ninja de Konoha é seu rival? Agora vou mostrar várias imagens. Aí aleatoriamente aperto pause. Opa, o meu deu que o meu rival é o Sai. Entendeu? Você nasceu no clã Ryuga e é um membro da família principal. Você desde criança foi criado pela sua mãe e nunca conheceu seu pai. pois ele morreu antes de você nascer. Como membro da família principal, você sempre treinou bastante para se tornar um poderoso ninja e poder ajudar a proteger e fortalecer o clã Ryuga. Então desde criança você acabou se tornando o rival de um outro Ryuga. Quem é seu rival? Vocês sempre treinavam juntos e incentivavam um ao outro a ficarem cada vez mais fortes e acabaram se tornando grandes amigos também. Vocês despertaram juntos o Byakugan e treinaram dia e noite para aperfeiçoar cada vez mais estes incríveis olhos que vocês têm. Na academia ninja vocês estudaram e se formaram juntos e acabaram fazendo parte do mesmo time ninja. Então o time ninja é você, seu rival, mais um colega e o sensei. Quem é o colega que é o terceiro membro do seu time? Quem é o sensei do seu time ninja? Pronto, time ninja formado e o sensei então logo de cara resolve treinar vocês por um ano sem parar para vocês aprenderem a trabalhar em equipe e a melhorarem seus jutsus. Um ano se passa num piscar de olhos. Vocês quatro treinaram muito e todos vocês melhoraram bastante suas habilidades e ficaram muito mais fortes nesse tempo de treino. Para testar seus novos níveis de poder, o sensei de vocês resolve pegar uma missão bem difícil para vocês executarem. E ele escolhe a missão de derrotar os ninjas no Kenin, conhecidos como Quarteto do Som. Vocês então aceitam a missão e vocês quatro se dirigem para a fronteira da Vila do Som, onde provavelmente esses ninjas estariam. Você e seu rival usam o Byakugan e conseguem varrer toda a área próxima e conseguem encontrar os quatro membros do Quarteto do Som espalhados nas proximidades. Então vocês decidem se dividir e cada um vai atrás de um dos membros do Quarteto do Som. Qual membro do Quarteto do Som você vai atrás? Você encontra o inimigo e é hora da luta. Você contra membro do Quarteto do Som. Quem ganha a luta? Após sua luta, você encontra com os outros membros do seu time, que também derrotaram os outros ninjas do Quarteto do Som. Vocês então começam a voltar para a Vila, felizes que completaram a missão, mas sabendo que ainda podem melhorar muito. Porém, no meio do caminho, vocês são atacados de surpresa e o ninja inimigo desmaia seu sensei em um só golpe. O inimigo era o ninja Kimimaro, parceiro do Quarteto do Som. Hora da luta. Você, seu rival e seu colega contra Kimimaro. Como é a luta? Vocês então voltam para a Vila e quando vocês chegam, o sensei diz para vocês que existem missões ainda mais difíceis que esta que vocês fizeram. E que existem muitas ameaças ainda maiores contra Konoha, como a organização Akatsuki, que está crescendo e se tornando cada vez mais famosa e mais procurada. E a missão desta organização é capturar todas as Bijus e os Jinchuriks, como, por exemplo, o colega de vocês, Naruto. Você então resolve ir falar com o Naruto para conversar mais sobre o fato dele ser um Jinchuriki e dele ser um alvo constante da Akatsuki. E você diz que quer ficar mais forte para protegê-lo. Naruto diz que está indo agora fazer um treinamento exatamente para ficar mais forte e poder se proteger. E ele te convida para fazer parte deste treino diferenciado. E você aceita. Salve, galera! O vídeo não acabou ainda, mas já vim pedir para vocês já virem mais rápido que a Hinata encontrando os inimigos com seu Byakugan para dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, hein? E bora continuar. Com qual mestre do Naruto vocês vão treinar? Por quanto tempo vocês vão treinar? Onde vocês vão treinar? Durante o treinamento, você consegue se tornar muito mais forte, já que o mestre do Naruto é muito poderoso e conseguiu passar um treino de elite para vocês. E você teve que lutar várias vezes contra Naruto, que é um Jinchuriki, o que fez você crescer muito e ficar muito mais forte. Vocês dois também tiveram de lutar muitas vezes contra o mestre do Naruto, que é um ninja de elite, e isso lhes deu muita experiência de batalha. Depois do fim do treinamento, vocês se retornam para Konoha, e você já chama o seu time ninja para vocês voltarem a fazer missões juntos. Um dia, você, seu rival e seu mestre estavam nos portões de Konoha, prestes a sair em uma missão, esperando apenas o seu colega, que é o terceiro membro, chegar. Quando o terceiro membro do seu time chega, ele aparece todo derrotado e machucado, e avisa vocês que Naruto acabou de ser capturado pela Akatsuki. Ele conta que ele e Naruto estavam treinando perto da vila, quando dois membros da Akatsuki apareceram e derrotaram os dois. E a Akatsuki capturou o Naruto e levou ele embora para roubarem a biju dele. Com seu Byakugan, você consegue localizar o chakra do Naruto, e vocês correm até o local onde ele está. Por sorte, vocês conseguiram chegar a tempo, e encontraram um dos esconderijos da Akatsuki, onde havia dois membros da Akatsuki descansando, e Naruto estava desmaiado em um canto. Quem é o primeiro membro da Akatsuki que vocês encontram? Quem é o segundo membro da Akatsuki que vocês encontram? Vocês chegam de surpresa, e os membros da Akatsuki não percebem a presença de vocês. Então seu rival rapidamente consegue pegar o Naruto desmaiado e fugir. E você e seu sensei ficam para enfrentar os membros da Akatsuki, para dar tempo de seu rival e Naruto fugirem. Seu sensei pede para você escolher com qual dos dois membros você quer lutar. Escolha um dos dois membros da Akatsuki para você enfrentar sozinho. Você contra o membro da Akatsuki que você escolheu, e seu sensei contra o outro membro da Akatsuki. O que acontece nas lutas? Após essa batalha, você percebe que existem muitos ninjas poderosos no mundo ninja, e você jurou treinar mais e mais, para poder sempre proteger Konoha da melhor maneira possível. Três anos se passam, e você está cada vez mais forte. Esse tempo todo você treinou sem parar, no centro de treinamento Ryuga, junto com seu rival, aperfeiçoando seu Byakugan e as técnicas dos Ryugas. Para testar seu nível de poder, na sua última missão sozinho, você acabou encontrando e lutando contra um dos membros mais poderosos da Akatsuki. Foi uma luta dificílima e você quase morreu, mas você conseguiu derrotar sozinho este membro da Akatsuki. Qual membro da Akatsuki você derrotou sozinho? Depois de descobrir que você está no nível de um membro de elite da Akatsuki, você acabou sendo escolhido e promovido para líder do clã Ryuga. Já que você é o mais forte e mais poderoso Ryuga do clã, e seu rival é o segundo mais forte. E foi logo após a cerimônia de você se tornar líder do clã, que você ouviu um barulho enorme e conseguiu sentir a presença de um chakra poderoso e maligno em Konoha. Você ativa seu Byakugan e rapidamente consegue encontrar o vilão. E você não consegue acreditar no que vê. O invasor é um Otsutsuki. Qual Otsutsuki invadiu Konoha? Por causa do seu Byakugan, você foi um dos primeiros a localizar o Otsutsuki e rapidamente você corre até ele para enfrentá-lo. Você o encontra e ele diz que está atrás do Naruto e pergunta onde ele está. Você diz que não vai contar nada e se prepara para enfrentá-lo. Hora da luta. Você contra o Otsutsuki. Quem ganha a luta? Você acaba muito ferido após a luta. E o Otsutsuki reconhece sua força e admite que os ninjas de Konoha podem dar muito trabalho para ele se todos forem fortes como você. E como ele não quer correr riscos, ele imediatamente tira do bolso uma mini fruta da árvore divina e a come. Rapidamente ele se transforma e aparenta estar muito mais poderoso que o normal. Só de vê-lo você já sabe que não é páreo para ele. Você está prestes a ser eliminado pelo Otsutsuki quando de repente aparecem os dois ninjas lendários de Konoha. Naruto e Sasuke com poder total. Naruto e Sasuke começam uma incrível luta contra o Otsutsuki e você só consegue assistir a luta. Então seu rival aparece junto com sua mãe e eles tiram você de perto da luta e lhe fazem os primeiros socorros para tratar suas feridas. Seu rival diz que vai ajudar os ninjas lendários, mas você o impede e diz que ele só iria atrapalhá-los na luta contra o Otsutsuki. Você se vê com muita raiva sabendo que não pode fazer nada para ajudar seus amigos, já que esta batalha está em outro nível. Sua mãe então resolve finalmente te contar um grande segredo. Ela diz que você é um raro descendente dos Ryugas. Ela diz que ela é uma Ryuga de sangue puro, mas que seu pai era um Otsutsuki da lua que quis visitar a terra e eles acabaram em um relacionamento. E que de acordo com seu pai, um dia você despertaria durante um momento de raiva um poderoso jutsu ocular, ainda mais poderoso que o Byakugan, o famoso Tensei-gan. No mesmo momento em que ela te conta isso, você presencia algo traumático. O Otsutsuki mata um dos ninjas lendários que poderia derrotá-lo. Quem morre pelas mãos do Otsutsuki? Você fica cheio de raiva e nervoso por não ter poder o suficiente para ajudar e você começa a gritar. De repente, seu corpo começa a emitir um manto verde e você consegue sentir seu poder fluindo de maneira gigantesca. Você conseguiu despertar o Tensei-gan, o lendário jutsu ocular e instantaneamente você já ativou seu modo de Chakra Tensei-gan. Luta final, você com Tensei-gan e modo Chakra Tensei-gan ativado contra Otsutsuki. Como é a luta? Fim da história. A minha ficou assim. Eu nasci na família principal do clã Ryuga e desde criança minha rival é a Hinata. Nós sempre treinávamos juntos e ficamos muito fortes juntos e até despertamos o Byakugan juntos. Quando fomos para a Academia Ninja nós estávamos no mesmo time ninja junto também com o Shino e o Sensei Asuma. Asuma então leva a gente para treinar por um ano e nós quatro ficamos muito mais fortes. Então para testar nossos poderes Asuma pega uma missão difícil para a gente a missão de derrotar o Quarteto do Son. Nós fomos atrás deles na Vila do Son e com o meu Byakugan consegui encontrar todos. Aí cada um do time foi enfrentar um dos ninjas do Son. E eu acabei enfrentando a Tayuya. Nós lutamos e eu ganho com dificuldade. E todos os outros membros do meu time cada um derrota o seu ninja do Quarteto. Nós então começamos a voltar para Konoha mas no meio do caminho somos atacados por Kimimaro que desmaia em um só golpe o Asuma. Então agora bora para a luta. Eu, Hinata e Shino contra Kimimaro. A luta empata com muita dificuldade e Kimimaro foge. Voltamos para a Vila e o Asuma conta para a gente sobre a organização Akatsuki e que ela quer capturar as Bijus e os Jinchuriks inclusive o Naruto. Aí vou lá conversar sobre isso com o Naruto e ele me convida para treinar com ele e o Jiraiya. Eu aceito o convite e nós vamos para o campo de treinamento da Vila da Névoa onde passamos 3 anos treinando. E durante o treinamento ficamos muito mais fortes. E eu e Naruto lutamos 50 vezes. Empatou. Cada um ganhou 25 vezes. Depois de todo esse treinamento voltamos para Konoha. Em Konoha já fui direto chamar meu time para fazermos missões. Aí estava eu, Hinata e a Asuma esperando o Shino. Quando o Shino aparece todo machucado dizendo que o Naruto foi capturado pela Akatsuki. Eu uso meu Byakugan e nós achamos o esconderijo deles onde eles estavam descansando e o Naruto estava desmaiado. A Hinata pega o Naruto e foge. E eu e o Asuma ficamos para enfrentar Deidara e Kakuzu. e eu escolho enfrentar o Deidara e o Asuma vai enfrentar o Kakuzu. Nós 4 lutamos e as lutas empatam e a Akatsuki resolve fugir. Voltamos para Konoha e eu resolvo treinar por 3 anos sem parar junto com a Hinata no centro de treinamento Ryuga para ficarmos muito mais fortes e conseguirmos proteger Konoha. Eu fiquei tão forte que eu decidi sozinho enfrentar um membro forte da Akatsuki. Enfrentei o Itachi e ganhei dele sozinho. Foi difícil, mas ganhei. Estou brabo demais então. Então fui promovido a líder do clã Ryuga. Mas bem no dia aparece Momoshiki Otsutsuki que ataca a vila. Consigo encontrá-lo com o meu Byakugan e luto com ele. Eu perco mas consegui manter uma boa luta por alguns minutos. Momoshiki reconhece minha força e come uma mini fruta da árvore divina se transformando em sua versão mais poderosa. Então aparecem Naruto e Sasuke com poder total para derrotarem Momoshiki. Enquanto eles lutam meu rival e minha mãe me salvam e minha mãe me conta que meu pai é um Otsutsuki da lua e por isso eu poderia despertar o Tensei-gan. Neste mesmo momento Sasuke morre e eu fico muito bravo e desperto o Tensei-gan e o modo Chakra Tensei-gan. Agora é hora da luta final. Eu contra Momoshiki. A luta empata mas o Naruto usa suas últimas forças para acabar com ele. E assim Naruto acaba se tornando Hokage e quem sabe um dia eu serei o próximo Hokage. E aí, você gostou da minha história? Como ficou a sua? Conta pra mim nos comentários. Quero saber as histórias mais legais e as mais doidas. Lembre-se que cada jogo do Paus sai uma história diferente então você pode jogar quantas vezes quiser. Pode assistir o vídeo novamente e fazer uma nova história para ver se fica mais legal que a sua. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este e até a próxima. Tchau, tchau.